Bom, e agora a gente vai voltar a falar sobre o encontro do Poder Legislativo que aconteceu na noite de ontem em Caratinga. A Igreja Assembleia de Deus foi homenageada. A homenagem à Igreja Assembleia de Deus de Caratinga foi uma proposta do vereador Roberto Carlos de Almeida, Betinho, com aprovação do plenário. Durante sessão em caráter especial realizada ontem pela Câmara de Vereadores, a Igreja Assembleia foi homenageada pelos 78 anos de existência em Caratinga. Uma placa de homenagem foi entregue pelo vereador Betinho ao pastor Ari Ferreira Coelho. Em entrevista ao Super Canal, o pastor Ari Ferreira demonstrou todo o sentimento de felicidade pela homenagem recebida. Para mim foi um privilégio muito grande. Foi formidável, estou cheio de prazer e com isso louvo a Deus, porque através do acontecimento de Deus a Igreja fica mais e mais conhecida. Pelo trabalho que o pastor Ari vem fazendo à frente daquela igreja, esse ano é 78 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus Campo de Caratinga, sediada em Caratinga. E o pastor Ari, nos seus 86 anos de vida, vem fazendo um trabalho muito bom. Não só um trabalho de salvar almas, mas também aquele trabalho formiguinha dos pastores da igreja dele, está passando de casa em casa, levando a palavra amiga, preocupando com o cidadão. Então isso nos chamou muita atenção. O pastor Ari deixou um agradecimento especial ao vereador Betinho por ter dado a oportunidade de homenagear a Igreja Assembleia pelos seus 78 anos de história e de serviços prestados à população caratinguense. Muito grato ao vereador Betinho por ter lembrado e ter processado essa oportunidade para que viéssemos aqui e recebêssemos esta homenagem, uma homenagem particular à minha pessoa e muito mais à igreja. Ela é merecedora porque o nome indica, né? Assembleia de Deus. Nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas, mas até aqui, como disse Josué, até aqui, nos ajudou o Senhor. Eu me considero um vitorioso. Estou com 86 anos de idade, já estou percebendo que o meu tempo é chegado. E estou colocando o meu filho, o pastor Eliseu, que estará, eu queria dizer ali em público, mas não foi possível que eu estava respeitando os minutos da minha concedida. Mas ele é um moço sensato, um moço, não é por ser meu filho, mas um moço apto para dar aconselhamento. Mas ele é um moço, não é por ser meu filho, mas um moço, não é por ser meu filho.